Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar, ensinar pra vocês e dar dicas também sobre esse negocinho aqui que chamam de chatom. Acho que é isso, né? Bom, a primeira dica que eu vou falar aqui pra vocês, que eu fiz um teste, né? Claro que isso aqui tá tudo borradão. E esse aqui eu fiz com silicone e esse com tecponde. Cola de silicone e cola tecbonde. E eu queria mostrar pra vocês como é que ele ficou na diferença de um pro outro. Vou até tirar aqui pro foco pegar bem, ó. Vou pôr bem pertinho. Meninas, o com de silicone, claro, tá tudo feio, né? Mas isso aqui foi um teste. O brilho dessas pedrinhas continuou o mesmo. Com a cola tecbonde ficou tudo fosco. Isso aqui, ó. Perdeu o brilho, fora que escureceu, porque ele é alumínio, né? Mas ele solta normal, tá? Ele solta daqui, ó. Normalmente, tá vendo? Esse plástico é daqueles que vem aquelas... Essas pérolas aqui que tem aquela cola, né? Então, ele é tipo um acetatozinho. Certo? Ó, esse aqui sai também, ó. Saiu. Aí eu vou pegar aqui, claro, vou pegar uma tesoura. Se caso ficar excesso de cola, vou tirar aqui. Mas eu vou ensinar pra vocês. Um jeito mais prático, prático. Ó. Né? E aí saiu tudo aquele excesso de cola. E esse aqui você pode tá usando pra pôr no laço, no sapatinho, né? Onde você quiser pôr. Ó. Eu não vou fazer com tecbonde, eu não gostei. Então, eu usei aqui, ó. A meia pérola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Colocando o celular no silencioso, que eu esqueci. A meia pérola. A meia pérola que eu usei, eu não sei a numeração dela. Mas ela tem aí, ó. Aproximadamente. Uns oito milímetros. Eu tenho que aprender a falar se é milímetro ou milímetro. Eles já me ensinaram, mas eu não me recordo, gente. Minha cabeça é demais pra guardar as coisas, tá? Essa meia pérola. E esse negocinho aqui, ó. Que eu também não sei o nome disso aqui. Tá? Eu comprei ele por metro. Comprei pra fazer uns testes. E ele é bem pequenininho. Tem de vários tamanhos. Esse aqui é pequeno. Esse aqui tem uns quatro, tá vendo? Ele já é todo grudado. E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar uma medida de quanto você vai precisar pra tá enrolando a meia pérola que você tiver. Pode ser essa, pode ser uma pequena. O que você tiver aí pra fazer. Você vai tá medindo aí, ó. Tudo juntinho. Pra saber quanto vai dar. Eu já sei quanto vai dar, né? Porque eu já fiz, mas é só pra mostrar pra vocês. Aí, você vai medir quanto vai dar. Aí, você vai pegar uma tesoura sua aí que você não corta. Um tesouro aqui seja pra cortar essas coisas, né? Eu tenho uma tesoura pra cada coisa. E aí, você vai cortar ele. Ele é bem facinho de cortar. Pera aí, eu vou cortar o meu. Bom, meninas, pra essa pérola que eu medi, com esse negocinho, vai ser onze brilhinho, tá? Eu vou dizer brilhinho. Onze brilhinho. E eu utilizei uma pinça pra me ajudar, tá? Essa pinça é velha. Já deixei ela pra fazer essas coisas mesmo. Então, aqui, ó. Até que bando eu não gostei. Não vou fazer. Então, eu vou colocar aqui um pingo de cola bem generoso. De cola de silicone. Um pingo bem generoso. Tá vendo? E vou esparramar um pouquinho. Aí. Aí, você vai pegar a pérola, meia pérola. Opa. Opa! Tem, gente, que tem aquele negocinho de pegar a pérola, né? Eu não tenho. Tem que dar um jeito de arrumar. Aí, você vai amassar ele aqui, né? E vai sair um pouquinho de cola em volta. Ó. Tá conseguindo ver, né? Aí, você vai pegar esse negocinho aqui. É bem facinho de fazer, gente. Isso aqui. E vai pôr aqui. E vai arrumando. Eu vou encaixando ele aqui. Aí, eu vou com a pinça. Dando aquela ajeitada. É claro que esse aqui agora não vai ficar todo bagaçado igual o meu primeiro, né? O meu primeiro foi um teste que eu tava fazendo pra mim saber qual dava melhor aí. Aí, ó. Porque esse negocinho tem que grudar na pérola. Gente, isso aqui demora pra secar, hein? Já vou falando pra vocês. Se vocês forem fazer pra usar de imediato, não dá. Ele demora pra secar aí um dia, mais ou menos, pra secar. Tá? Ó. Toda delicadeza. E é lindo isso aqui, meninas. Depois eu vou mostrar uma outra coisa onde eu usei ele. Ó. Aí você vai afundando aqui a pérola. Vai ajeitando ele. Depois que seca a cola de silicone, ela some, né? Ela some. Diz que unha grande, ó. Tem hora que é boa unha grande. Tem hora que não. Tem hora que é. Aí, se você quiser tirar um pouquinho da cola, do excesso da cola, né? E é isso, meninas. Ó. Ele vai demorar pra secar. Depois que ele secar, ele sai normalmente. Né? Vocês viram como é que eu tirei. Ó. Ajeitei. Deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês. Aí, ele vai colar. Depois vai ficar assim. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho a luz aqui. Eu tô com a luz ligada aqui, mas não sei se tá bom. Se vocês conseguem ver. Ó. E aí, depois, né? Você vai colar isso aqui num laço. No que você achar melhor aí. Eu não tenho nada pra mostrar aqui pra vocês. Então, ó. Eu vim dar a dica pra vocês. Com cola de silicone, fica melhorzinho esse aqui. Aí, depois que ele seca, meninas, ele fica bem... Bem durinho, tá? Fica bem durinho. E aí, quando você for colar no sapatinho também. Aí, se você quiser colar com a Tec Bond, pra ter certeza que ele não vai cair, né? Ou com a cola de silicone mesmo. Aí, vai ficar a critério de vocês. Mas é isso que eu vim dar a dica de hoje pra vocês, meninas. Já tem vários vídeos aí no canal, né? Tudo. Mas eu sempre gosto. Quando eu faço, eu gosto de vir mostrar, dar dicas. Né? Falar o que eu achei, o que eu não achei. E eu gostei. Com cola de silicone. Então, é isso, meninas. A dica de hoje é esse aqui. Chatão. É um pouco chatinho pra fazer. Então, deve ser por isso que ele tem esse nome aí. Chatão. Beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.